O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal negou o recurso de deputados acusados de desvios na Assembleia Legislativa do Amapá, acusados de formação de quadrilha, peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e por crimes previstos na lei de licitações. Eles foram afastados do exercício da função e são acusados de desviar verba pública da Assembleia Legislativa do Amapá por meio de contrato firmado com uma empresa de aluguel de veículos quando ocupavam cargos de direção no Legislativo. O ministro Fachin entendeu que a questão referente ao afastamento da função pública não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, inviabilizando o julgamento pelo STF. Quanto ao argumento de que o Ministério Público não possui legitimidade para conduzir as investigações, o ministro ressaltou que o fato do MP figurar como parte e produtor direto da prova constitui elemento neutro e não configura violação à paridade de armas.